A voz da experiência falou ali agora no nosso Vox Pop e realmente falaram muitas verdades. Foi colocado ali a questão do eu, não é? Foi colocado ali a questão do respeito, do companheirismo, ou seja, as pessoas ali de facto sabem que para se manter um casamento estável é preciso sim sacrificar. Não tem volta a dar, não adianta casar e querer viver uma vida de solteiro, não vai dar certo, não é, Luísa? É verdade, Neto. E teve uma, inclusive, que falou que o casamento é a união de duas pessoas, também trouxe aqui o nós, que se amam e que vivem, a realidade devia ser e que vivem para sempre unidas. Assim é que deveríamos terminar e assim é que realmente o casamento, é para isso que o casamento existe, foi para isso que o casamento foi formado, para ser um só, uma pessoa só, viver o nós. Na prática, o casamento é um contrato e só é válido se for registado no registro civil. Para se casar, tem de se cumprir alguns requisitos e é sobre isso que vamos falar agora com a doutora Núbia Alves, que está aqui já sentada aqui no nosso sofá. Doutora, o que nós queremos saber é, segundo a lei, o que é o casamento? Obrigada mais uma vez. Boa tarde, obrigada também. Boa tarde a todos. Eu vou falar da parte menos romântica, não é? Mas não menos importante. Mas vai ser bom que estamos agora a entrar na primavera e muitas pessoas estão a casar nessa altura. Isso mesmo. Em Portugal, as pessoas... O mês das noivas, né? Em maio também. Está próximo, então assim, é muito bom falar desse assunto para as pessoas saberem. É mesmo. Temos que tratar da questão com romantismo, mas também com muita seriedade, né? Exato. E o que é o casamento? O casamento nada mais é em termos jurídicos do que um contrato. Um contrato em que duas pessoas celebram com intenção de constituírem uma família e viverem comunhão de vida. Isto é o casamento em termos jurídicos. Romantismo à parte, né? E, de fato, é preciso cumprir alguns requisitos, né? Como em qualquer contrato. No casamento, por exemplo, não é possível casar se a pessoa tiver menos de 16 anos. Não é autorizado. Entre os 16 e os 18 anos depende da autorização dos pais ou do seu tutor. Também não é possível casar se tiver um casamento anterior que não foi desfeito. Tem que ser divorciado ou viúvo para poder contrair um segundo casamento. Correio. Não pode casar também se estiver respondendo a um processo ou for condenado por homicídio doloso contra o cônjuge, ainda que de forma tentada. Não pode. Não pode casar também se tiver alguns graus de parentesco com outro cônjuge. Por exemplo, pais e filhos, enteado e padrasta, madrasta, por exemplo, irmãos, alguns impedimentos. De um modo geral, a pessoa para se casar tem que ter capacidade para contrair matrimônio. Não pode ter uma demência notória ou declarada, por exemplo. E se houver algum dos impedimentos que estão elencados no Código Civil, não é permitido contrair o matrimônio. Interessante. Não é somente dizer, ah, vou casar, vamos no cartório e tudo está resolvido. Nem pensar. Não é assim que funciona. Doutora, e em relação ao regime de bem? O que existe? Como que nós podemos perceber esse lado aí? Pronto. Aqui no regime de bens a gente entra na outra questão. O que é nosso e o que é meu. O que é meu, o que é seu e o que é nosso, não é? Há três maneiras de reger o casamento. A mais conhecida e a mais comum é o regime da comunhão de adquiridos, que funciona da seguinte forma. Aquilo que o cônjuge já tinha antes do casamento permanece seu. Aquilo que é adquirido na constância do matrimônio passa a ser do casal. Por exemplo, se um dos cônjuges já tinha um imóvel antes de se casar, aquele imóvel é seu. Mas se comprarem uma casa já depois de terem se casado, esse imóvel passa a ser do casal. Essas heranças e as doações, essas não se partilham. Esse, como disse, é o regime no caso de não haver escolha de um outro. Normalmente é o que se aplica. Mas, além disso, há o regime da separação de bens. Que é quando tudo aquilo que o cônjuge já trazia para o casamento e que é adquirido também durante o casamento, por cada um, não se partilha. Isso é a separação de bens. Se quiser que se partilha, tem que se declarar que aquele bem é adquirido em compropriedade com o outro cônjuge. É interessante também dizer que o regime da separação de bens não se aplica para a herança, em caso de herança. Ou seja, no caso de morte, o cônjuge sobrevivo é herdeiro do falecido, mesmo que tenha casado por separação de bens. E pouca gente, muitas pessoas fazem confusão em relação a isso. Exatamente. E é importante deixar isso bem destacado. Que a mulher, viúva, mesmo que seja casada por separação de bens, ela tem direito à herança. Tem direito à herança e concorre juntamente com os descendentes. Isso é importante, está bem? Muito bem. Outro regime é da Comunhão Geral de Bens, que era aquele que antigamente era o mais comum, digamos assim, que tudo se partilha, tanto o que tinha antes, como o que foi adquirido depois, tanto que proveniente de herança, de doações, tudo é partilhado, passa a ser do casal. Exceto roupas, utensílios, objetos de uso pessoal, um animal de estimação que já era de um dos cônjuges antes do casamento. Isto não é bem comum, digamos assim. E também a hipótese do casal escolher o regime que melhor se adequa à sua situação, com regras de um e regras de outro. Para isso acontecer, desde que não infrinja a lei, não é? E para isso acontecer, precisa fazer uma convenção antinupcial, que é um contrato anterior ao casamento. É basicamente isso. O que mais que eu acho que é importante dizer? O regime de separação de bens é obrigatório quando a pessoa tem mais de 60 anos, deve-se casar sempre em separação de bens, por lei, e o regime da comunhão geral de bens não é possível quando um dos cônjuges ou ambos já tenham filhos de outras relações anteriores, mesmo que sejam maiores de idade ou que sejam emancipados. Eu acho que isso, assim, de um modo geral, é o que é mais importante destacar. Muito bem salientado. E agora nós vamos àquela parte que toca no financeiro, não é? Quanto custa um casamento em Portugal? Vamos tirar as festas, os vestidos de noivo. Exatamente tudo isso, não é? Em termos de conservatória, não é? As taxas, os emolumentos de conservatória. Um casamento realizado na conservatória, no horário normal e durante a semana, tem um custo, uns emolumentos, de 120 euros. Se for no final de semana, ou fora do horário normal, ou fora da conservatória, passa para 200 euros os emolumentos. Quando é necessário realizar a convenção antinupcial, acresce este valor 100 euros da convenção. Quando os cônjuges escolhem o regime que quer que aplique ao seu casamento, este valor passa para 160 euros. Penso que é isso. Quer dizer, já dá para as pessoas que estão aí a planear, não é? Já se organizar. Sem dúvida. Para deixar tudo certinho. Agora, doutora, existe licença de casamento? O que seria isso? Licença de casamento. Licença de casamento é um direito que o trabalhador tem de tirar, de gozar alguns dias, digamos que seja para usufruir da lua de mel, não é? Então, pode sim solicitar licença para casamento durante 15 dias, a contar da data da realização do casamento. Muito bem. Deve pedir a entidade patronal cinco dias antes, pelo menos. Mas mesmo que essa pessoa esteja, por exemplo, nem tenha um contrato, ou esteja há pouco tempo nesse trabalho? Sim. E se casar pela segunda vez, tem direito. Se casar pela segunda vez, com casamento civil, também pode gozar da licença novamente. Muito bem. Doutora, Núbia, hoje tivemos aqui uma lição, não é? Sobre... Muitos esclarecimentos. Exatamente, tudo o que diz respeito ao casamento e no do cantalei. Agora, para finalizarmos, doutora, eu só queria dizer uma coisa. Realmente, o que a doutora veio trazer aqui foi nada mais, nada menos do que aquele olhar sobre o que falta para o puré de batata, não é? Nós temos que ver como comprar as batatas. É o analisar, não é? O analisar, não é? O que vamos gastar com o puré está aqui. Olha, eu não quero ser chata, mas é muito importante ter essas noções jurídicas, principalmente na escolha do regime de bens. Porque a gente falou, eu estava aqui a ouvir, e tem um ditado, não sei se conhecem, que dizia, é muito antigo, que diz assim, quando a fome entra pela porta, o amor sai pelas janelas. As pessoas antigas, não é? É, já vou falar disso. Infelizmente, ou felizmente, digamos assim, porque o papel do direito também é precaver problemas, não é? A gente age antes para prevenir que aconteçam os problemas. É importante os casais falarem sobre isso. Falarem sobre os bens, falarem sobre... Terem as coisas resolvidas, não é? Para mais tarde, depois, não se surpreenderem ou criarem expectativas, não é? O amor é importante. Mas essa visão mais concreta, ainda que fria e dura das coisas... Mas também faz parte do ASPART. É inteligência, não é? Muito bem. Doutora Núbia Alves, mais uma vez, muito obrigada por participar do nosso programa e contribuir aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, com o tema de hoje, o casamento é como um puré de batatas. E agora é o momento de fazermos uma pausa para deixar ali o puré a apurar. E já voltamos para conhecermos as duas batatinhas, se assim se pode dizer, que nós vamos ter no programa de hoje. Até já.